A CIDADE NO BRASIL As coisas têm uma ordem. É o que fazemos aqui. Mantemos a ordem. O mundo é construído sobre um muro que separa as espécies. Diga a ambos os lados que não há um muro. E você comprou uma guerra. Você é policial. Eu já tive seu emprego. Eu era bom nisso. Eu sei. O que você quer? Eu quero lhe fazer umas perguntas. A chave do futuro finalmente é desenterrada. Traga ele pra mim. Eles sabem que você está aqui. Eu sempre disse... Você é especial. Sua história não terminou ainda. Resta uma página. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.